É caia pra todo lado, é caia aqui, é caia ali É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu tô com medo que a mulher dê de presente Um ar pra mim É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir É caia pra todo lado, eu não consigo mais dormir Tá tudo informatizado, zarrando a gaia no computador Eu tô andando assustado, tô com medo da mágica Olha só como é Aqui vem tudo pra caia, sou pintarista Seu com medo, pega a lista, o meu nome já negou Eu ando de sofrer Quem vai que ver essa lista? Joga, crescendo, moçada É gaia pra todo lado, é gaia aqui, é gaia ali É gaia pra todo lado, não consigo mais dormir É gaia pra todo lado, eu tô com medo Que a mulher deve presente uma pra mim É gaia pra todo lado, é gaia aqui, é gaia ali É gaia pra todo lado, não consigo mais dormir É gaia pra todo lado, eu tô com medo Que a mulher deve presente uma pra um boizinho aqui Bora, 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 bora de estapa Cavaleiros do forró Olha, www.cavaleiros do forró Esse é o nosso site Amanhã tem mais de 50 mil pessoas a acessar Ô, banda véia doida Banco BMG, carolário financeiro pra gente A banda agora é bota a gaia Leva a gaia, toma em gaia, roda a gaia Deixa essa gaia pra lá É na novela do cinema, no piado É cor, pra todo lado, querendo isso Que a palina é você Joga, atua, advogado Pra que se está empresário O Adriano dançando a festa do boi Atrás do princípio, chaliz, ganou da lei de Dayana Uma coroa, peito no chiqueiro Para a chave ainda Tá todo mundo ligado Tá tudo informatizado A rola gaia no computador Eu tô andando assustado Eu tô com medo, dona Arte Seu chamado de turno cantor Tá aqui na banda, o papado De tarrista, zamponeiro De caroça, todo mundo já levou Eu ando deslofiado Cama que pega essa lista Joga, conversinho, pro lado É gaia pra todo lado É gaia aqui, é gaia ali É gaia pra todo lado Eu não consigo mais ouvir É gaia pra todo lado Eu tô com medo Cavaleiro, suporra, agora é global, irmão É gaia pra todo lado É gaia aqui, é gaia ali É gaia pra todo lado Eu não consigo mais ouvir É gaia pra todo lado Eu tô com medo Que a mulher deve ter a gente Marra pro boicinho aqui Maravilhãozinho, pessoal Maravilhãozinho, Romão E aí, meu cupado e na tensão A inveja é a mãe de todas as doenças, véi Segura, véi Segura o boy E o baixinho de você Eu tô na melhor, tô na difusora E há dez anos É dez anos em primeiro lugar É moral Tche 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 Tô doida, tô doida, tô doida Eu tô doida, eu tô doida Só pra parar quando tocar seu cérebro E aí, São Luís Vamos dançar, vamos dançar Sistema Difusora Obrigada pelo carinho Vamos de seis Vem pra dançar E aí, vamos arrasar Quando eu te conheci, você não era assim Tô puxando acreditar que isso é a vera Quando você vai na parra, não tá nem aí Essa é o que não sei no meio da galera E aí Deixa eu dar sua resenha onde nós vai doida Deixa eu dar sua resenha Relembrando o terceiro TVDLG Positiva E aí E aí Só pra parar quando tocar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Essa mulher não para, cara, eu sou Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só pra parar se minha mercadeira não tocar E aí E aí Segura, velho Segura, velho Impulsora FM, toda nação bolseira Cavaleiro Chuborró E aí, Adriano, o negócio é fly É bom, é bom Todo, todo, todo dia um toque piranheiro E eu sempre retorno à sua ligação Toca, toca, toda hora eu vou quebrar ligeiro Tá feitando caro, eu sou da paixão Quando eu te conheci Tô puxando acreditar Quando você vai pra porra não tá nem aí Mas até o que não tem no meio da galera Tá, 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 tá E fora o toque piranqueira ainda tem no meio da Deixa da sua resenha, onde nós vai endoidar Tá, 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 tá E fora o toque piranqueira ainda tem no meio da Tá, 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 tá Deixa da sua resenha e vamos endoidar Olha, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para, cara, eu sou da Só vou parar quando cortar Tá doido, tá doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Olha, tô doida, 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 doida Só vou parar quando cortar No celular Segura a papada na batera, segura, segura a pancada aí Quem tá gostando aí, joga a mãozinha pra cima e dá um gritinho E aí, minha carregada Paulinho Lobão É o seguinte, vamos mandar sucesso exclusivo Já fiquei sabendo que essa aqui tá em primeiro lugar na audiência da Difusora FM E o véi como já é de costume, é por isso que eu digo É muito melhor ser um bêbado conhecido De que ser um alcoólatra anônimo Trava tudo aí Papada na batera, vim me chama a verdadeira metaleira E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver se aprender esse novo swingado Quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver se aprender esse novo swingado É a batida do fórum, tá dançado, vai terão Cavaleiros do borró, é quem balança a multidão É a batida do quadro, do vaneirão Cavaleiros, São Luís, solta a voz e diz pra mim assim Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora Nos braços de mamorena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer bebê agora, quer beber Quero ouvir Vamos fazer bebê agora, quer beber Vamos fazer bebê agora Nos braços de mamorena pra fazer Não tem hora, essa boia, do canhão Olha meu canhão E aí, Samoia Tem alguém acervo aí na mesa de sobe Mas é, ela me pede e me pedindo pra voltar Na minha bubo que ela não pode mais entrar Ela me pede e me pedindo pra voltar Na minha bubo que ela não pode Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Passar na casa dela e dar uma risadinha Eu vou sair de carro novo e de gatinha Essa galera linda, solta a voz Eu quero ouvir você assim Vamos fazer bebê agora e quer beber Vamos fazer bebê agora Nos braços de mamorena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer bebê agora, quer beber Vamos fazer bebê agora, quer beber Vamos fazer bebê agora Nos braços de mamorena Sucesso exclusivo DVD CD a venda na mesa de som Olha meu canhão Dá, dá uma piscadinha E quando eu toco esse swing É pra ninguém ficar parado Quero vencer a brindade Esse novo swing Quando eu toco esse swing É pra ninguém ficar parado Quero vencer a brindade Esse novo swing A perna é batida Do quadro com a dança Cavaleiro de um borró É quem balança A multidão é na batida Do fandango Do vandeirão A rádio difusora É quem bota a pressão Que eu quero ouvir Vamos fazer bebê agora E quer beber Tá bonito Vamos fazer bebê agora Nos braços de mamorena Bora, bora, meu vocal Segura o véio Vamos fazer bebê agora Quer beber Vamos fazer bebê agora Quer beber Vamos fazer bebê agora Nos braços de mamorena Vamos fazer bebê agora Meio na metaleira Metaleira Olha a diferença A diferença Tá no fim Mas que ela me pede Me pedindo pra voltar Na minha mão Que ela não pode Eu vou sair de carro novo Eu vou sair de carro novo Acompanhado de gatinha Passar na casa dela E dar uma risadinha Eu vou chegar em São Luís Uma gatinha Passar na casa dela E dar uma risadinha São Luís Vamos fazer bebê agora E quer beber Vamos fazer bebê agora Meu compadre André Família Marquando presença Aqui no abraço Vamos fazer bebê agora Quer beber Vamos fazer bebê agora Quer beber Vamos fazer bebê agora Nos braços de mamorena Vai fazer Não tem hora E quer beber Vamos fazer bebê agora E quer beber Vamos fazer bebê agora E quer beber Vamos fazer bebê agora Essa aqui é número um Para de funcionar FM Vamos fazer bebê agora Quer beber Vamos fazer bebê agora Quer beber Vamos fazer bebê agora Arramado de mamorena Vai fazer Bora, 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 bora Cavaleiros de forró A banda vem a doida de Natal É sucesso em todo o Brasil Bora, Fiz E aí, Matheus, sou Negócio é fly, tá pipocando o ouvido de negro agora Mais um sucesso Sai na gravação do nosso terceiro DVD O nosso amor é dez, o nosso amor é bala O nosso amor é show de bala A gente se beija, a gente se abraça A gente se quer toda hora Eu tenho, eu penso o tempo todo em você Eu não consigo mais te esquecer Tirar você do coração E aí, Lilian? Meu bem, a lua é testemunha desse amor Que existe entre nós dois Foi quando a gente se encontrou Você toda é cheirosa e gostosa Toda pronta a me provocar E ganhou o caro sem teu compadão Olha aí, olha aí Vou hoje tão lindado, viciado, misturado em você Vou te amar pra sempre e por isso não me canso de dizer Eu amo você O nosso amor é dez, o nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija, a gente se abraça A gente se quer toda hora O nosso amor é dez, o nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija, a gente se abraça A gente se quer toda hora E aí, meu carregado Lássaro, todos William, meu de beijo Vamos, MG, Carol, vai de financeira Meu bem, eu penso o tempo todo em você Não consigo mais se esquecer Tirar você do coração Meu bem, a lua é testemunha desse amor Esse receio entre nós dois Foi quando a gente se encontrou Lobardinha Você é todo cheiroso e gostoso Todo mundo pra me provocar Te ganhei com meu sorriso lindo Tô se conversando, viciada, ficiada Em você Vou te amar pra sempre e por isso não me canso de dizer Eu amo você O nosso amor é dez, o nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija, a gente se abraça A gente se quer toda hora O nosso amor é dez, o nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija, a gente se abraça, a gente se quer toda hora O nosso amor é 10, o nosso amor é bala, o nosso amor é show de bola A gente se beija, a gente se abraça, a gente se quer toda hora O nosso amor é 10 Para a TV Difusora, promessa é difícil Olha o vozinho que tá chegando pra tirar a onda aqui Bora São Luís, vamos dançar, sucesso nosso dever, vamos em 3 Quebra tudo São Luís O som que eu vou cantar agora, todo mundo vai gostar Eu disse vai cavaleiro, volta pra quebrar Quando eu subir no palco, todo mundo vai gostar Eu disse vai cavaleiro, a minha roupa eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar a minha roupa, eu vou tirar Vou tirar menino e menina, dançar homem e mulher Vem, vem São Luís vai em doida e a mulher nada adora a vida Quem tá curtindo o som, vem atirando a camisa Tirando a camisa, tirando a camisa Quem tá curtindo o som, vem atirando a camisa Quem tá curtindo o som, vem atirando a camisa O som que eu vou cantar agora, todo mundo vai gostar Eu disse vai cavaleiro, volta pra quebrar Quando eu subir no palco, todo mundo vai gostar Eu disse vai negar A minha roupa eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar A minha roupa eu vou tirar Venha Vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar, a minha roupa eu vou tirar Olha como eu falo, olha Essa é a banda doida, cavaleira, show de bola Se liga aí, Lourinha, vou tirar o cinto agora Tira o cinto agora, tira o cinto agora Essa periga é de abatecinha nessa hora Tira o cinto agora, tira o cinto agora E dança a periga é de abatecinha nessa hora E pra mostrar que é diferente, o papada toca a salsa Enquanto a balda toca Cadê o bristinho das mulheres solteiras em São Luís? No começo do show eu falei www.cavalerjoforró.com 50 mil pessoas no nosso site Acessando o nosso ocult Mas eu disse, padanga, eu vou tirar a roupa hoje aqui em São Luís E amanhã 100 mil pessoas vão acessar o nosso site É ou não é? É, sabe por quê? Porque a gente tá no pipoco, tá no estouro, tá igual a bomba É, agora aqui não é bomba não Aqui é sucesso mesmo A banda estourada do Brasil Quem tá gostando do dar o gritinho aí? Pra ação especial, sabe pra quem? Toda a galera aí do Arrocha CD tá gravando a gente Amanhã tem CD ao vivo desse show, tá certo? Eu já tirei o boné Já tirei a camisa E já tirei o cinto Galera da TV Difusora FM também Tá com a gente transmitindo ao vivo E eu gosto muito, sabe por quê? A gente tava devendo esse show pra São Luís Porque o estado do Maranhão é quente no clima E quente nas mulheres Aí eu gosto, aí eu gosto Quando a gente canta essa música lá em Bacabal Quando a gente cantou essa música lá em Bacabal Sabe o que a mulherada fez? Sabe o que a mulherada fez? Quando a mulherada grita assim Quando a mulherada grita assim Para na batera Não só para para Mas a banda Cavalho de Fucó Vai ficar louca Eu fico todo arrepiado Sabe por quê? Eu vim sem cueca hoje Especialmente pra vocês, mulheres Aí não dá pra tirar a calça, dá? Então faz assim Tira Tira Eu vou tirando a minha calça Tira a minha calça Vem, vem Enquanto a banda toca A linha de minha tia graça Tira a minha calça Tira a minha calça Meu Deus, quando eu nascer de novo Eu quero nascer em Natal E trabalhar no Cavaleiros E faz sucesso assim Tira a minha calça Tira a minha calça Parou! A música já termina Ai, quem gostou, grita Sucesso! O amor Eu não me importe Era o cheiro A sua noite A vida inteira O amor Eu te amo E por você Eu posso fazer Esse aqui é pra você Com certeza Tá me chamando a gravação Do nosso terceiro DVD Você adquire, você Confere lá na mesa de som Você é louca Não temos um romance complicado Quem é que vai dizer com o cubano Se a gente não consegue explicar E aí? Essa paixão Você é louco Sabe que esse amor é proibido Há um risco pra ficar comigo Como é que você pode dividir seu coração? Pode acreditar que eu sou louco por você Nem consigo entender Essa força estranha que mexe Alô, carocido cubano! Será amor Será paixão Essa loucura que eu sinto toda vez que eu vejo você Já cheira, ó Você é louca Não é o dia Eu te amo Já não é o que você diz Nós somos loucos Bebemos esse amor irresponsável Já fiz um desejo incontrolável Só morrendo aos poucos Já não dá mais pra fingir Nós somos loucos Diga pra mim Esse aqui é sucesso na Difusora FM Olha o meu refrão Meu amor Banco BMG, canal online financeira Meu amor Eu te amo e por você posso fazer qualquer besteira Meu amor CD, DVD, camisetas, lá na resolução Adquira, confira já Meu amor Eu te amo e por você posso fazer Eu te amo e por você posso fazer Eu consigo Hoje você acerta, caroço Hoje você acerta E aí? Será amor Será paixão Essa loucura que eu sinto toda vez Que com certeza eu vejo essa galera de saudades Não dá pra segurar Só talvez não queira ouvir Nós somos loucos Vivemos esse amor irresponsável A galera já cantando, soltando a voz Que coisa maravilhosa Não dá, não dá, não dá pra fingir Nós somos loucos Meio de você, nós em novela Sem saber o que que nos espera Errados, mas o nosso coração também cai E sabe, diz Meu amor Levante a minha carregada Um grande beijo Meu amor Eu te amo e por você Nem qualquer besteira Meu amor E aí, Nilo Alô, meu compadre Júlio Cruz Obrigada pelo carinho Meu amor Eu te amo e por você posso fazer E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama Então começo a sofrer Porque vou enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você Olha, confesso que mudei a minha história Pra ficar contigo E agora só motivo de chacada Carocito, comando Olha lá Depois de tudo que eu fiz Eu vou valer o que você fez Pra mim Diga Sabe A sua forma de conquistador me deixou insegura Aquele cara que nos separou Só uma aventura Agora só eu só eu só eu te pedindo Volta, volta Já tendo me escondido pra não ter que explicar Os meus amigos E aí Você também Na boca da galera E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois na cama Então começo a sofrer Porque vou enganar o homem que te ama E aí Cabe ao ligo Na esperança Eu sou pra mais Porque te enganei sem saber que Grande Loco do Sérgio Milé Obrigada pelo carinho, grande beijo A família de um fuzor em beijo É só pra dançar Chega a DVD, camiseta, cabeça de som Adivina, confira já Olha Peço que mudei a minha história Pra ficar contigo E agora só eu te vou deixar a coda Para os meus amigos Bandida Depois de tudo que eu fiz Vou covardia O que você fez E a galera apaixonada Sabe, sabe, sabe A sua pão de conquistador E aquele cara foi o quê? Foi só uma aventura e nada mais Agora eu choro, choro, choro A Rocha e Davi Já tendo me escondido pra não ter que explicar Pros meus amigos Você também me liga com saudades Mas só quer ficar comigo E quando... Apaga na batera Segura aí, segura aí Segura aí, segura uma batera Segura uma batera Segura só a batera e não me senti aqui É o seguinte É a nação bozeira de São Luís O véio só tem uma coisa a dizer pra vocês Que banda pequena e rádio pequena Não rouba música de banda grande não Eu tô na difusora FM Aqui é cavaleiro de um borró E não tem pra ninguém Tem que respeitar E a galera vai soltar a voz Cantando comigo assim E é por isso que está estourada, meu compadre Jair É a número um É até dez anos de sucesso Negócio da brincadeira E a galera sabe Bora soltar a voz assim Como é que é? Diz E quando eu ligo Bem baixinho, papada Então comece Porque vou enganar o homem que te ama Difusora Sopro mais Nossos DVD, DVD, camisetas Quando é na mesa de som Epa Esse aqui vocês também conhecem E vou soltar a voz aí Meu coração precisa do seu amor pra viver E aí? Na minha boca precisa E aí, Antônio Edson Beijo da tia Da Iora E aí, Vânia Agora com vocês Deixa eu te dar Prazer Você é tudo o que eu quis Me lembrou O que a gente plantou A gente vai Você me realiza Eu te realizo É hora de beijar na boca aí Você me beijar Lindo, São Luís Me chamas, amorzinho Eu te digo Beijo pra toda criançada Eu te vejo sem roupa O que é que tem? A gente pagou cura A gente faz É o nosso prazer Bora, 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 bora Minha metaleira Esse é peçado Essa é afinada É do Rio Grande do Norte Deixa eu te dar Deixa eu te dar Te dar, te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo O que a gente plantou A gente vai Você me realiza E eu te realizo E vamos, beija Me beija Eu te deixo louca Me chamas, amorzinho Eu te digo Beijinho, beijinho Soltar a dona por você Eu te vejo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura O mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura O mar de doçura É o nosso prazer Bora mandar sucesso O volume 5 Que tá na boca da galera Assim Hoje é cachaça Mulher e caia Aumente o som Quem não evitar Que saia Diz aí Bote esse gordo Pra fora de casa E aí Emile, Frank Fátima, André Valeu o resto da galera Bora, Thiago Aquele abraço É desmantelo No meio da canela Eu digo Hoje tem corpo Fechando a janela Correndo de medo Perfeito na área Passando a cabeça Pensando na gaia Antes sim É desmantelo No meio da canela Hoje tem corpo Fechando a janela Correndo de medo Perfeito na área Passando a cabeça Pensando na gaia Vai nesse corpo No meio da canela Mande ele se divertir Bote o treino A goce na mesa Traga mais uma cerveja Hoje eu tô dormindo aí Já que ele não dá conta Hoje vai levar a repontar E a galera diz aí Hoje a cachaça Mulher deixa baixinho Sou cavaleiro Bote Difusora FM Hoje é cachaça Mulher Mande esse homem passear Tem futuro mais não Sou cavaleiro Olha a papada Na batera Chama, chama a metaleira Segura o véi É desmantelo No meio da canela Eu digo Hoje tem corpo Fechando a janela Correndo de medo Perfeito na área Passando a cabeça Pensando na gaia Eu disse É desmantelo Fechando a janela Correndo de medo Perfeito na área Passando a cabeça Pensando na gaia Mande esse corpo Passear Mande ele se divertir Bote o treino Que eu cheguei na mesa Traga mais uma cerveja Hoje eu tô dormindo aí Já que ele não dá conta Hoje vai levar a repontar Porque eu vou dormir aí Eu disse Hoje a cachaça Mulher é igaia Claramente eu sou De novo e da que saia Sou o cavaleiro Sou o rei da cantaia Bote esse torno Pra fora de casa Antes eu disse Hoje é cachaça Mulher Abre do sonho E na gente tem que saia Sou o cavaleiro Sou o rei da cantaia Bote esse torno Pra fora de casa Passa bem gostosinho Que pai eu adora E vai dar de amor E use-me devora Aquele jeito Que pai eu se ora E vai Toda hora Sucesso exclusivo DVD volume 3 Doce dedo Pra dançar Só ela sabe fazer Do jeito que eu adoro Se dá por inteira E não tem besteira Na hora de amar E aí? Me abraça e me beija Me joga no chão Me arranha Gostou de te deixo doidão Alucinado Explútil de pesão É o máximo Ela é fera Só gosto de fazer Amor Com ela Passa bem gostosinho Que pai eu adora E mata de amor E use-me devora Faço daquele jeito Que pai eu chora Gimendo sem dor Querendo toda hora Passa bem gostosinho Que vem e adora E mata de amor E use-me devora Faço daquele jeito Que pai eu chora Gimendo sem dor Querendo toda hora Nananananá Mário Kempner na guitarra Chiba! Só ela sabe fazer Do jeito que eu adoro Se dá por inteira E não tem besteira Na hora de amar Me abraça Me beija Me joga no chão Arrocha Cerveza Aí Alucinado Explútil de pesão É o máximo Ela é fera Só gosto de fazer Amor Com ela Vai, vai, vai Passa bem gostosinho Que pai eu adora E mata de amor E use-me devora Faço daquele jeito E pai eu chora Gimendo sem dor Querendo toda hora E baila agora E mata de amor E use-me devora Faço, faço daquele jeito E pai eu chora Gimendo sem dor Querendo toda hora Nananananá Nananananá E aí, carocito, companheiro É o seguinte, meu irmão Aproveite bem seu dia Como se fosse o último Um dia você acerta Tá lá papada Fazer agora experiência Com a galera forrozeira Quem gosta de dançar O arrocha aí Se vocês dançarem realmente Eu vou cantar ela todinha Agora se eu sentir falta De alguma coisa aqui Eu vou ter que mudar Pra pancada que aqui O véi sabe O véi entende o negócio Primeiro, meu companheiro Você só vai dizer Que nosso DVD novo chegou Está lá na mesa de som DVD, CD, camisetas E tudo mais, tá? Abraçar toda a turminha Da difusora Que nos acolheu Com muito carinho É? Paulinha Lobão Junto com a gente também Show de bola É, e toda a turminha aí Bora lá, vamos botar pra lascar Bora lá, asca, véi Eu ensaiei hoje, tá? Vamos cantar comigo Arrochando o CD E aí? Por favor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Sou sua mulher Sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem Com vida inteira Se tem o meu amor Por um desligue Não mais me perdoou Por tantas noites Se tem o meu amor Eu tô carente Eu tô carregado, lasca e grande beijo Se eu errei Eu te peço Perdoa o meu amor Não desligue o telefone Cabeça Toda minha mente É desligue o queça Na vida inteira E eu tô carente Se desculpar Você não deletar O telefone Eu vou desligue o telefone Amor, por favor Não desligue o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem E aí, William Santos Meu papai Grimilo Júnior Flux Lasca Campos Galerinha do Sistema de Fusora E a Prada Sena A vida inteira Se tem o meu amor Não mais me perdoou Por tantas noites Sem o seu amor Eu tô carente Galerinha com certeza De São Timês Grande beijo E aí, Nayara Pra galerinha com certeza Vá toda presença E se dá um tempo Pra minha cabeça Sai da minha vida Diz que enlouqueça Lá vem meu servidor Querendo se desculpar Você não vale nada O telefone Eu vou desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Carabricinho das gostosa Mas eu te pego do meu jeito Que eu tomei o telefone É chan, chan, chan Chan, 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 chan Chan, chan, chan Quero ver seu pulgadinho Se você disser que sim Vem, vem, vem Vem, vem É bonito, me tome Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome Tome a forçada na dia É chan, chan, chan Tome, chan, chan, chan Tome, chan, chan Tome, chan, chan Quero ver seu pulgadinho É chan, chan, chan Tome, chan, chan Tome, chan, chan Tome, chan, chan Tome a forçada na dia Diga! Tô desejando você Se eu também pegar você É chan Chan, 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 chan Chan, chan, chan Deixou você mesmo ali Eu te pego do jeitinho Do jeito eu tô afim É chan, chan, chan Tome, chan Tome, chan Tome, chan, 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 chan Deixou você mesmo ali É chan É chan, chan Tome, 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 chan Valeiros do forró, a banda verdade de Natal, Carolina e o Tia Sena. Olha o verso. Mas eu te pego do jeito que eu tô aqui. Tchan, 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 tchan. Quero dizer por gatinho, se você me segue sim, vem, 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 vem. É tome, 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 tome. Tchan, 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 t Do jeito que eu tô aqui É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 amor Senhor Danadinho É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixa eu você me valer É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, amor Senhor Danadinho Joando na festa.com Fora, roça, cês Segura o véi Quem rejuve, cadê tudo, menino? Me diz o que é que eu faço pra você Que o quê? Que esse coração Que não vai conseguir Pois sua volta chega Pois ela tudo sem A roça cês Gravando o que é sucesso Há por trás, repito É cruzar os seus mares A procurar Uma ilha pra ninguém E ver pra se amar Sem pressa de É pegar carona no primeiro disco voador E pra São Luís só pra fazer amor Botar você no golo pra ninar Te amar como se deve amar Eu quero ouvir assim E diz o que é que eu faço E o que a gente quer amar Ele não vai conseguir Pois sua calma chega Com zela tudo sem Se eu não foi mentira Se eu me trinquei Foi por amor Dá pra solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei Não vou mentira Se eu me trinquei Foi por amor E tanta solidão Alma ferida Então vem Venha salvar meu coração Bora, 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 bora Minha mergadeira Bora, Diano Quem nasce com o dom É abençoado Quem não nasce é desgraçado Bora Quem diz o que é que eu faço Eu te abençoado Eu te abençoado E esse coração Não vai conseguir E não vai conseguir Essa é maravilhosa Onde ela tudo sem Bora da visquinha Aquela brás grande Com a visquinha Se eu te amei Não vai conseguir Foi mentira Foi mentira Se eu me entreguei E tanta solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu, se eu, se eu Se eu te amei Não vai conseguir Não vai conseguir Se eu me entreguei Foi pura Ninguém joga uma calcinha Ninguém joga E tanta solidão Alma ferida Então vem Venha salvar Meu coração Vem, vem, vem Olha aqui Venha salvar Meu coração A difusora Bota a atração Venha salvar O coração Dessa galega Que é só de vocês O BMG Caroline Financeira Tá com a gente Até no Maranhão Cuidado Cuidado Que quem sabe Faz ao vivo Tem que acontecer isso mesmo Meu culpado e Sérgio Miller O sol nasceu pra todos Só fica na sombra Quem merece Não tem pra ninguém Bora mandar mais sucesso Pra galera correr agora E chorar apaixonado E bora papada Hoje eu quebro a mesa Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas Vou me embriagar Hoje eu entrei como eu baixo o hospital Se a gente não voltar Sem você Não dá mais pra viver Eu sei que vou morrer nessa cachaça Pra esquecer A paixão Que ainda dói aqui dentro do peito Dói demais Solidão E deixa a gente entregue as baratas Não sei lá A de mim Se eu continuar bebendo desse jeito Tempo, 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 tempo Doido por você Desesperado Tem tudo isso Desgarrado O que vou fazer Pra te esquecer Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas Vou me embriagar Hoje eu entrei como eu baixo o hospital Se a gente não voltar Sabe por quê? Diz Eu não mereço solidão Não, não Não, não Eu não mereço solidão Não, não Não, não Eu não mereço solidão Sem você não dá mais pra viver Eu sei que vou morrer nessa cachaça Pra esquecer a paixão Que ainda dói aqui dentro do peito Dá demais solidão E deixa a gente entregue às baratas Não sei lá a de mim Se eu continuar bebendo desse jeito Tempo, 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 tempo Doido por você Desesperado, tem tudo se desgarrado O que vão fazer pra te esquecer Hoje eu quebro a mesa Hoje eu tomo todas Vou me briagar Hoje eu lembrei como eu baixei o hospital Para meu cumpadre varinhas Sabe por quê? Eu não mereço solidão Não, 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 não Eu não mereço solidão Não, 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 não Eu não mereço solidão Não, 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 não Eu não mereço solidão Paraná, 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 paraná Paraná, paraná Paraná, paraná, paraná E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré E começou a fuleira E começou a putaria Rerigo no meu uísque Vou mostrar pra essa galega Com a noite viradinha E começou, começou, começou a fuleira E começou a putaria, putaria Rerigo no meu uísque Vou mostrar pra essa galega Com a noite viradinha Ora, seu menino Ora, minha galera do cabruco Segura o pé Ah, cavaleiros do forró Olha o maestro E aí Fui um corredado pra cantar numa boate Tava toda só cera de eu Voltando pra voer o meu forró Na batida da galera Aí veio uma dozela que queria aparecer Uma galega visita de calça Dizem, querendo que eu chamo de Eu dançando de ré, abrivia Mas eu não abro na balada Nem pro trem Dizem, querendo que eu Enquanto a melodia E começou a fuleira E começou a putaria Rerigo no meu uísque Vou mostrar pra essa galega Com a noite viradinha Levante o meu uísque Levante o dedo Levante o dedo Quem gosta de rapariga São Luís E quem quiser acompanhar Os cavaleiros Peça logo a saideira E vamos lá pro cabaré E começou a fuleira E começou a putaria Rerigo no meu uísque Vou mostrar pra essa galega Com a noite viradinha Rerigo no meu uísque Vou mostrar pra essa galega Com a noite viradinha Rerigo no meu uísque Vou mostrar pra essa galega Rerigo no meu uísque Cadê o gritinho das duas mulheres? O tempo passa e a gente E as coisas vêm de jeito diferente É o que? Viga pra cá É impossível Que a magia seja mesmo Eternamente Quero te amar pra sempre Terminou com a bola Sentir Fazer fãs pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Abiscando Guardando a luz Caprichando minhas palavras Diga pra mim, vá! Vem ouvir! Pra dizer Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas e um cigarro Meu grande amor Meu grande amor E as letranças ficam presas A moldura de um retrato E o tempo passa em dia a dia Com os corpos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas O vazio que nós dois Vou quebrar essas vibraças Acordar a brisa e dançar É viver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer Pra dizer Eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas e um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas A moldura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas e um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas A moldura de um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas e um cigarro Meu grande amor E os momentos vão passando E as lembranças ficam presas, a moldura de um retrato Falando em bomba, rejude, pade e comer, pelo amor de Deus, nossa história, viu? Bora salvar a ida do canhão, só piscando Tá igual a jacaré, tá igual a mulher grávida Puxudo e dando a luz, né? Eita! CD, DVD e camiseta na mesa de sol Agora é o seguinte, vamos dançar São Luís, vamos animar aqui Porque essa festa vai ficar pra história A abertura da S-Boema Meus conterrâneos, meus amigos aí de coração aqui no abraço Toda a família veio curtir os fã-clubes Cavaleiros do Porrota, de parabéns, obrigado pelo carinho Amanhã eu quero cem mil pessoas no nosso site aí Vamos embora, papadala, papadala, o rei da pesadinha E a galera do Arrochando, CD tá gravando tudo Segura Eu saio da frente, Cláudia em Bala Chama, nega, chama, nega Segura o voz de Natal, Jornal, Percussa, Renato Não é seus bufé, não, mas é Renato, é Natal Lá de São José Aladrão O rei bebe beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha de quem ele quer O rei bebe beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Especial, especial Vem, Chiquinha, vem Oh, Chiquinha do Palá Seu filho, cê gosta, né? Cê gosta, olha Sua mãe não chega, não Se o seu pai também, não É atrás da bananeia É em cima do sol Então toma aqui, lá vai Vai Um beijinho pra danar Beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha, na marca da danquinha Beija até lá e lua, né? Jogou e voltou Olha, meu Deus Tira o peio Rebe beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ela diz que tá que tá Eu não sei se é brincadeira Sei que ela é muito linda Alô, quero cinto E a lentez com a celdeira Tem um metro e setenta Tem cinquenta de senhores amanhã Ela é noidos da madinha Ela não usa calzinha pra mostrar a formosura E beija no biquinho Isso aqui é pros vampiros, né? Beija Os vampiros, escuta Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na pira Beija no biquinho, beija a barriguinha Papada na bateira, dada, dada, uma festa, heleninha Arrocha, mamãe, vai Segura o biquinho, nobisquinho Tô doido pra tomar um, nobisquinho Ô, meu Deus Ô, calor da pele Ó, a gente que a de lixa com a gente também, vó E beija no biquinho, beija a barriguinha Que cara é essa, moleque? Que cara é essa? Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Ô, Chiquinha do balai Seu piti você me dá Sua mãe não chega, não E o seu pai também, não É a praça as banandeiras É na mesa do PA Então toma que lá vai Cuidado, cerveja E o Joginho Beija no biquinho, beija a barriguinha Beija na cintinha Na marca da tanguinha Seu aqui é pra voltar real, real Beija na barriguinha Fiquei com vontade de beijar na moreninha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na nojoginha Ai, ela disse que tá, que tá Eu não sei se é brincadeira Sei que cê gosta, né, gosta E além disso, essa Tem um metro e setenta Aqui é bom, eu dei um trem É na mesa do Zanadinha Bora, cabeça Dovinário Beija no biquinho As cordas, quebra as cordas Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Beija no biquinho, beija a barriguinha Fiquei com vontade de beijar na bochechinha Primeiro beijar no biquinho, beija a barriguinha Bora, papada, verdadeira, verdadeira Cadê a Jana, hein? Janaína Amanhã tem cavaleiros lá no Pernambuco Eita, banda ré pra tocar, viu? É como diz meu amigo Faustão, Dian Até dia de finado Eu quero a nova esquina, esfriar Essa aqui é os meus amigos Nelson Neto e Sérgio Miller Duas grandes vozes Vamos dançar Tô no celular falando de um bar Bebidones pra poder ligar Perdi um dia de amor, não sei o que fazer Amigo locutor, liguei pra te dizer Manda um recado e eu penso meu Sei que ela não perde um programa seu Tá sentou na porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Diz Fala por favor, diga aí no ar Não sei viver sem ela Tem um cara aqui Diz a ela que eu só quero é mais um beijo Só que tá feliz Flávio, te amozinho, machina a palma da mão Vamos dançar Essa é a lua do Brasil É cavaleiros De CD, DVD e camiseta Essa mesa de chum Aí Tô no celular falando de um bar Bebidones pra poder ligar Perdi um dia de amor, não sei o que fazer Amigo locutor, liguei pra te dizer Manda um recado e eu penso meu Diz Programa difusora, vamos perto Então só tem um jeito dela me escutar Vai um locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Tem um cara aqui Louco de saudade, cheio de desejos Diz a ela que eu só quero é mais um beijo Eu só quero, que eu só quero mais um beijo Eu só quero é mais um beijo Eu só quero é mais um beijo Eu só quero é mais um beijo Espere e não vê Cavaleiros em forma Cita que vocês conhecem o quarto Com destino ao coração Última chamada Embarque imediato Espere e não vê Deixa eu falar Até eu Eu preciso Pode cantar Oh, não Já tá saindo o avião Calma meu, meu ditinho Espere, meu amor Diz aí Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho uma explicação Você precisa acreditar Eu quero ouvir essa voz Porque, gente linda Eu vi você Até presente você deu Por uma mulher mais nova Despejando o Brasil Agora Me Deixa Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer Que ela Não é quem você pensa, não Não é quem você não pode ouvir Só vai sair do avião Adeus Adeus Essa aqui, São Luís Essa aqui, São Luís Conhece, vai acabar comigo Doutor O que é que eu tô fazendo? Doutor de volta, São Luís Doutor Assim eu gosto Eu só me lembro Eu só me lembro Que ela disse, senhorando O amor é melhor O amor é melhor acabar O amor Me diga São Luís é terra De mulher gostosa E veio A mulher que quer beijar na minha boca Grita agora Não adianta O senhor tenta me enganar A mulher que canta agora Vai beijar na minha boca A noite toda Toga o bracinho Bate na palma da mão Sobra a voz Que vai Me cura Para não ter medo de treinar Eu não vou Se quer Eu não sei Vamos ver, se quer, se Se quer me curar Diz aí, São Luís Para não ter medo de treinar Eu não vou Se quer me curar Do jeito Manda ela se apressar Daqui a pouco Coração Eu não sei Obrigado por esse sucesso São Luís Vou deixar com vocês, tá certo? Se esse amor Se quer me curar 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 E eu não dormi Cadê? Alô, Paulinha, Alô, Ezinho Obrigado por esse sucesso todo Seu coração E aí, meu grande Loco de Olaska E aí, William Beijo, meu amor Meu amigo Nilo Arrasaram Obrigado por tudo Machino e Maceió Tu vai pra onde, hein? Estou emocionado com esse público lindo E quero agradecer aqui Em nome de todos vocês A todos que fazem a Raio Infusora Meu grande amigo Serginho Ao Nels Ao Laska Ao Nilo, ao Júnior A Paulinha, ao Edinho A toda a galera Da organização Infusora Porque sem essa rádio séria A gente não teria sucesso todo E a cada um de vocês Que gostam do nosso trabalho Quem gosta de cavaleiros Não vai ser mozinha Não vai ser aí Deixa eu aproveitar o meu trabalho E chamar o boy agora Já que você apaixonou os corações Eu gosto da lapada Na melhor parte De quem gosta de cachaça Quem gosta de rapariga Rapariga, na verdade Vai cantar esse sucesso com a gente Levante o dedo Quem gosta de rapariga Levante o dedo E quem quiser acompanhar os cavaleiros Essa logo a saideira Essa é o estilo do velho Calcinha branca O velho adora E vamos lá pro caparé Dá uma foda aí, velho Se quiser acompanhar os cavaleiros Vem aqui pra São Luís Que tá cheio de mulher Ô boy, boy Bada na madeira Quebrando tudo Segura o bal Segura o vel Pense no sucesso Ô boy Passando o velho Tá caindo Tá caindo Dois cincos Uma calça É hoje que eu chego em casa À noite eu vou sair Com os meus amigos Pra raparigar É hoje que a vaca Vai pro beijo Eu vou gastar tudo Que eu tenho Mas na mesa de untar É hoje que eu pego Uma fuleira Mando em cima da mesa E manda ela dançar E tiro, tiro A calcinha da boneca Já é o som Pague a quem deve E tiro, tiro, tiro A calcinha da boneca Passou ela de pé Peca Joga pra cima E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou Levante o dedo Quem quiser me acompanhar Levante o dedo Quem gosta da difusora FM Levante o dedo Só quem gosta de mulher E quem quiser acompanhar Os cavaleiros Vem aqui pro Maranhão Que tá cheio de mulher gostosa Levante o dedo Quem gosta de rapariga Levante o dedo Que eu tô todo Como mulher E quem quiser acompanhar Os cavaleiros Que essa nova saideira E vamos lá pro cabarão No fim Vai, capuzinho Arrochando o CD Gravando tudo RJ e RC Safão da China E arrocha o CD Estão me gravando ao vivo Arrochando tudo Para meu cumpadre Adriano Volta pra lascar, menino É hoje que eu chego em casa luz Eu vou sair com os meus amigos Pra raparigar É hoje que a vaca vai por vez Eu vou gastar tudo Que eu tenho na cabeça de um bar É hoje que eu pego uma fuleira Aí baú, alô, rejunte Só falta o Eduardo Ela é dormiu E tiro, tiro A calcinha da boneca Faço ela de peteca E jogo pra lá e pra cá E tiro, e tiro A calcinha da boneca Faço ela de peteca Joga até cima, moçada E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou Levante o dedo Quem quiser me acompanhar Levante o dedo Quem gosta de Adriano Fedorento Levante o dedo Meu amigo Helder Quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a tigitigibu O país de Elton Economia E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira Eu vou chamar o Adriano para o camarão E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira E aí, Cafuçu E vamos lá pro cavaleiro E até o chá agora Faz um sucesso pra mim, galera Curtir Fala bem, com uma delícia E ceder, defender, camiseta Essa mesa de som Fala com o BMJ e Carola E financeira E aí, Raquel Quando você diz que me quer O coração chora de dúvidas E realmente quer porque não fica comigo Tô no coração em saber Que tenho alguém com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Essa sua indecisão Não vai dentro do meu coração Que já se entregou Corrido O morrido inteiro Um lindo momento de amor No teu pensamento Será que o momento Sente o mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduziu, me enverteçou Diz que me quer, então comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduziu, me enverteçou Diz que me quer, então comigo não ficou Paulinho Lopão, toda dinatoria de Fusona É pra dançar Olha Até cueca aí pra mim também tem, ó Maravilha É pra beijar na boca Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se pegou por inteiro O lindo momento de amor Quando o pensamento firmou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Maravilha Me enverteçou Me enverteçou Me enverteçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim Me seduziu Me enverteçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Precinho promocional Preço de banana E agora Você, Sapoia Dá uma piscadinha pro véi no meu canhão Dá uma piscadinha aí Apoiada Alex Padangue vai te dar um aumento No final do mês Bora botar a galera Pra dançar o arroz Deixa um pedacinho Vai papada Eu não sei o que é que eu passo Sem o seu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você Porque quando eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta André Isso aqui é seu Você é meu e nem um boilão Vai guardar lá no escritório do Cavaleiro Vou dar já isso O veiado da banda Bora papada Segurando a pressão Que aqui o véi comando O véi manda assim Eu não sei o que é que eu passo Sem o seu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você Porque quando eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta E dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Se um mês que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Pera aí Volte amor Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Vai mão de amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Bora Maju Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana E dá pra chuchu Quando eu vou na pior Ela tá na melhor Ela me dá tudo Ou ela não tem cara meia Tudo é limpeza Tudo está legal Ou ela não tem dedo duro Nada de duro Ela é genial Gostaria de uma maluquice Mas te garantice Ela tem horror Eu amo uma paraibana Não me fale dela Eu te peço por favor Eu tô gamado nela Vou me casar com ela Ao tender duração Vou fazer com ela Uma transação Eu tô gamado nela O pé vai casar com ela Ao tender duração Vou fazer com ela Uma transação Cavaleiros do forró Botando pressão Bora, vanda Vai lá pra chorar Bora, baixinho Vamos animar esse povo, dona Cadê o litinho das gostosas? A rocha A rocha Querida Cheguei Olha o presente que eu ganhei de novo hoje Olha Mais e menos Vai O nome dela é Marieta A prima é Marilu O Beu é um foguinho Com gosto de cebola O nome dela é Marieta O nome dela é Marieta O nome dela é Marieta Pega na bochecha O nome dela é Marilu Pega no bumu O ramo é um foguinho E eu me chamo de Lirica Bota ela na fita DVD Cavaleiros elétricos na mesa de som É mais ou menos assim, papada E bota ela na fita 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 A rocha Malho que pé A meta guitarra, Adriane Tem que chamar a polícia agora O Brasil mais sexo no Brasil Ai A rocha A rocha que ela gosta Ai, delícia O nome dela é Marieta A prima é Marilu Chapão é o foguinho O moço de cebola Ô meu Deus, ô meu Deus O nome dela é Marieta Pega na bochecha A prima é Marilu Pega no bumbum O padangue é o foguinho Tá muito doidinho Eu me chamo Tiririca Agora só quem for homem de verdade Levante a mão Só quem for homem de verdade Olha só que a difusora tá gravando Vamos fazer o seguinte Só quem for homem com H maiúsculo Vai fazer o seguinte E tire a camisa 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 Agora é o seguinte Vai dar pra ó Tire a camisa Alô branco Alô branco Alô branco Alô branco Alô branco Alô branco Boaxi aqui Tira, tira, tira a camisa Se ele não tirar a camisa pode vaiar ele Se ele não tirar, pode vaiar, pode vaiar Quem quer que o Bel tire a camisa, quem quer que o Bel tire a camisa Agora pra eu tirar a camisa, papado tem que tocar E a galera tem que bater na palma da mão, assim não tem clima não Tira, tira Tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Eu quis saber da minha estrela que há Onde andaria meu sonho encantado Nada madrinha, vara de condão Esse meu coração, São Luís, Rádio, São Vai me levar pro mundo de energia Onde a fantasia vai me levar na pancha E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar É energia positiva, vamos vir aqui assim, ó Eu quis saber da minha estrela que há Onde andaria meu sonho encantado Nada madrinha, vara de condão Esse meu coração, Sonhando um acordador Vai me levar pro mundo de energia Onde a fantasia vai me levar na pancha E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar É energia positiva, vamos vir aqui assim, ó Unidunidunidê, salabemidê, solete colorei Sonho encantado, onde está você Unidunidunidê, salabemidê, solete colorei Rocha Neto, lá no século II Ai, delícia! Difusora FN Eu quis saber da minha estrela que há Onde andaria meu sonho encantado Nada madrinha, vara de condão Esse meu coração, vem sonhando assim, ó Pra me levar pro mundo de energia Onde a fantasia vai me levar E quando o brilho do amor chegar Eu quero é mais brincar Bora sair do chão, é energia! Unidunidunidê, salabemidê, solete colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunidê, salabemidê, solete colorei Sonho encantado, onde está você? Unidunidunidê, salabemidê, solete colorei Onde está, onde está você? Unidunidunidê, salabemidê, solete colorei Bora, bora, bora É só virar, só virar Campeleiros elétricos Tá bonito o primeiro segmento da galera Segura o pé Segura o pé Nunca pensei Enganar tanto com a mulher Como foi com você? Você pensou Você pensou Que poderia ir e voltar Me deixando a dispor Mas uma dessas Foi bem diferente Não foram as amigas Não foi o patente Você abusou da minha condivência E ficou sem perdão Desfila com outro Não tem cerimônia Mas com meus amigos Eu viro vergonha Mas outra mulher Ocupou seu lugar E o jogo virou Se levantado em goza E cresceu na moda E se levanta nos olhos Nesse logo de praça Se na fora é um crime São Luís Tá na boca da galera Diz pra mim aí Se repara E aí Nessa sua boca Tem orgulho Se repara Se repara Nessa sua boca Não vai se ameijar Tem orgulho De homem Amor De mulher Nunca vai mudar Se repara Papada na batera Bora mandar mais uma Bota a caia Leva a caia Toma em caia Bota essa caia Pra lá É a novela no cinema É a novela no cinema É a novela no cinema É a corpão no glá Querem nos escapar É jogador Tem vogalita Que susta Empresário Todo mundo dançado A festa do gol Até o princípio de alisânio Da lente ganhou Uma coroa Feito um cempreito Tá todo mundo ligado Tá tudo informatizado Já rola a gaia no computador Eu tô andando assustado Eu tô com medo danado De ser chamado De ser no computador Aqui na banda O baterista O guitarrista Saponeiro Tem classista Todo mundo já levou Eu ando distorviado Que banquefeira Sãokey Escança um peso Tiro자가 No chão E caiu pra um lado E cai aqui E cai ali E caiu pra um lado Não consigo mais dormir E caiu pra um lado Eu tô com medo Que a mulher deve para a gente Um MAR pra mim E caiu pra um lado E caiu pra um lado Não consigo mais dormir E caiu pra um lado Eu tô com medo Que a mulher deve para a gente Um MAR pra mim Não vê o Zil, não vê o Zil Cê deve ter camisetas na mesa de som A dinheiro aqui tem que decorar os passeios doidos, meu irmão E aqui todo mundo é doido, originário e assinado embaixo Segura o véio Segura o dó Papai da bagueira A moda agora é bota a gaia, leva a gaia, come a gaia Bota a gaia pra lá Pela novela, do cinema, do piá, é corpo a todo lado, tô querendo escapar Jogado, advogado, taxista, empresário, todo mundo dançado, festa no gol Até o princípio já me falou da lente daiana, uma coroa feita um chip de boi Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado, já rola a gaia no computador Eu tô andando assustado E ser chamado de corretor Aqui na banda, o papai do guitarra já tomou nele, teclas e já todo mundo dançado Eu ando desconfiado Primeiro que fez essa lista Chata pra si, vamos lá É gaia pra todo lado, é gaia aqui, é gaia ali É gaia pra todo lado, eu não consigo mais servir É gaia pra todo lado, eu tô com medo que a mulher é de presente um ar pra mim Regaia pra todo lado, regaiaqui, regaiaqui Regaia pra todo lado, não consigo mais servir Regaia pra todo lado, tô com medo que a mulher é de pé sentiu lá pra mim Regaia pra todo lado, regaiaqui E aí São Luiz A Diana que pra ser doido tem que ter coragem E a banda velha doida só tem doido original e assinado embaixo Fecha atenção, em novembro nós tá de volta Em novembro, Cavaleiros Elétrico Quem quer que a gente volte e dá um britinho, levante essa mãozinha Em novembro, Cavaleiros Elétrico aqui em São Luiz A banda velha doida anuncia Anuncia que em novembro a gente tá de volta botando pressão E pra mostrar que aqui todo mundo doido E assinado embaixo, original Puxa a papada da batera Faz cinco anos que essa banda vem tocando, todo mundo tá gostando e o sucesso é de alegrar É no extremo nosso e é sensacional, tô falando dessa banda Doida de Natal Tem a Elisa que parece um pão de mel, o Ramon e o Bel botando pra rebolar O Brasil não conhece o Zaiosul do Sabeu Agora a gente liga, bora, bora, bora O Banda Velha doida, o Banda Velha doida, o Banda Velha doida, o Banda Velha doida de Carval O Banda Velha doida, o Banda Velha doida, o Banda Velha doida, a Cavaleiros se forró O Banda Velha doida, a Banda Velha doida, a Banda Velha doida de Natal O banda velha doida, o banda velha doida O banda velha doida, o banda velha doida Há cinco anos que essa banda vem tocando, São Luís está gostando de cavaleiros, bota pra quebrar É no extremo, não se é sensacional, tô falando dessa banda, é latinação E a Elisa que parece o pão de mel, o ramo e o bel botando pra rebolar Quem não conhece, usa eu sou do sapéu, que se agora é mão pro céu, depois começa a cantar Ô banda meia doida, ô banda meia doida, ô banda meia doida, ô banda meia doida de cavalo Ô banda meia doida, ô banda meia doida, ela se forró, mas isso é sim é moral É de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, chamada, o domingo é festa em São Luís, eu tô cantando O Brasil pra ninguém compra fiado, a canzinha de finado, essa banda vai tocando E a menina porroseira que é tão bela até papada, mamabela, 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 papada Ô banda meia doida, ô banda meia doida, ô banda meia doida, ô banda meia doida de natal Ô banda meia doida, ô banda meia doida, com a peça, se forró, mas isso é moral O Banda Véia Doida, O Banda Véia Doida, O Banda Véia Doida de Natal O Banda Véia Doida, O Banda Véia Doida, Cavaleiros do Forró É Moral É filha de fuzora, tchau São Luís Valeu, valeu Paulinho Lopão, Valeu Nilo, Valeu Master Campus, Júlio Prutz Sérgio Mineiro, William Santos, Valeu família difusora Valeu gente linda, beijo, 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 tchau, 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 tchau Obrigado meu Deus por mais um show realizado com muito sucesso Obrigado povo do forró, galera de São Luís, de Vídeo com Deus, obrigado e até a próxima gente. Só quem gostou do chão aí, lavante a mãozinha Agora foi da Cissa Luiz Tchau, tchau Obrigado e fusona por tudo Tchau, tchau Quem gostou da vizinha Tchau, gente